Crianças Crianças eram encaminhadas Aos pés do bom Jesus, o Redentor Afim de serem abençoadas E conhecerem o Seu amor Deixai a mim vir os pequeninos E não os interessais, falou Jesus Quem não se torna também menino Não tem entrada no lar de luz Doutrina santa e excelente Ensina o Redentor aos seus fiéis A Deus sirvamos humildemente Pois foi humilde o Rei dos Reis E aí Tchau, tchau. Tchau.